Fala aprendiz do violão, eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece e como prometido ao especial de 30k, 30 mil inscritos chegamos aqui no YouTube preparei um vídeo super especial de 10 louvores com apenas 4 acordes uma sequência a música inteira, tá? eu tenho um outro vídeo aqui no canal de 10 louvores também porém às vezes eu explico só o refrão esse vídeo é especial porque vai ser 10 louvores a música inteira com a mesma sequência com 4 acordes sempre repetindo, não vai mudar a sequência e também de especial de agradecimento a você que tem assistido, compartilhado esses meus vídeos e tem gostado além de apresentar esses 10 louvores, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link aqui embaixo disponível é um mini book gratuito com as 10 cifras desses louvores que eu vou estar apresentando aqui, tá? são as 10 cifras completas, é um mini book com as 40 páginas que vai ter, é só você pegar o seu lembrando você de se inscrever no canal, você que não é inscrito e olha, vamos fazer diferente aqui, esse vídeo vamos fazer por meta se bater 500, 500 joinhas, 500 likes, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo mais 10 louvores com apenas 4 acordes em sequência só vai ser 4 acordes, não vai mudar nenhuma sequência vai entrar o tapa aqui, não, 4 acordes em sequência mesmo mais 10 louvores, mas pra isso tem que chegar a 500 joinhas, 500 likes vamos bater essa meta aqui, se bater 500 likes, eu trago o segundo vídeo pra vocês então sem mais enrolação, vamos lá, puxa a vinheta aí então primeiramente vamos aprender o ritmo que eu vou usar em todos os louvores então, o ritmo vai ser a variação de pop rock, que vai ser o pop rock 2, tá? só o maior de exemplo aqui, 2 pra baixo, 2 pra cima e 2 pra baixo, nesse movimento um ritmo desse completo para cada acorde então, vou fazer a sequência aqui e lembrando que a velocidade de cada ritmo vai variar de acordo com a música então, aprendi do violão, depois que você prendeu o ritmo, pegou o ritmo certinho preste muita atenção nesse detalhe que vai ser muito importante aqui nesses 10 louvores que eu vou apresentar daqui a pouco eu vou mostrar uma sequência de acordes em sol maior primeiro, os acordes que eu vou mostrar é em sequência a sequência não vai mudar, na mesma sequência que eu vou mostrar aqui vai ser o vídeo, vai ser todos os louvores que eu vou mostrar, tá? porém, eu vou mostrar só em sol e executá-lo em sol, tá? porque esse detalhe é super importante porque também, se sol ficar alto, o tom ficar alto ou você não gostou, ficou baixo pra sua voz eu também vou mostrar a sequência em dó maior porém, essa sequência em dó maior, eu não vou executar ela aqui no vídeo por exemplo, eu vou tocar em sol, a mesma sequência, só que em dó maior você pode mesmo, você pode substituir eu vou explicando, tá bom? então, os acordes, como eu falei, do tom de sol maior vai ser o seguinte, quatro acordes em sequência que eu vou mostrar aqui sol maior, que vai ser do vídeo também que você vai estar vendo sol maior, ré maior, toca da quarta corda pra baixo mi menor, ou você faz assim ou assim, os dois G estão certos pode tocar todas as cordas e o dó maior, que toca da quinta corda pra baixo nessa mesma sequência que eu mostrei, vai ser a sequência dos louvores inteiros e agora, como eu expliquei, que você, se o sol maior ficar alto demais para a sua voz, ou baixo demais, não ficar um tom confortável eu vou te ensinar a transpor agora com um tom de dó maior que também é fácil, ou seja, sol maior que você estava usando você usava sol primeiro nessa mesma sequência sol, ré, mi menor e dó esse era o tom de sol pra você tocar lá no tom de sol com as mesmas sequências de acordes só que em outra tonalidade, você vai fazer primeiro o dó, tá? vamos tocar no tom de dó agora dó maior sol maior nessa mesma sequência lá menor com sétima e fá com sétima maior tá? vai estar passando aí o desenho embaixo ah, não quero tocar no tom de sol como eu estou explicando ali no vídeo como você explicou ali no vídeo no vídeo eu não vou explicar no tom de dó mas você pode só transferir a mesma sequência que eu expliquei no tom de sol você vai mantendo essa sequência no tom de dó calma aí, só lembrando você se você ainda não pegou a cifra vai aqui embaixo no primeiro link da descrição e pega a sua cifra pra me acompanhar é um mini ebook com a cifra completa dos 10 louvores que eu apresento agora aqui no vídeo eu só vou mostrar o refrão mas no ebook vai estar a cifra completa de cada louvor são os 10 louvores, tá bom? então o primeiro louvor vai ser pra sempre do Ministério Avivar ou seja, também interpretada por muitos por Fernandinho de Campo mas eu vou tocar apenas o refrão tá? desse louvor mas só que a música inteira dá pra tocar com a mesma sequência do refrão vamos lá pra sempre exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive ressuscitou 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 pra sempre exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive ressuscitou 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 então o segundo louvor será Diz da Gabriela Rocha mesma coisa o refrão só que a música inteira dá pra tocar com essa mesma sequência porém vai ter uma coisa ali um acorde em destaque que na versão original é uma nota menor mas eu coloquei essa nota maior de substituto mas dá pra tocar ela com esse acorde a música inteira vamos lá Diz que amado sou sei que eu me sinta assim diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou sem frágil me sentir e que não estou só pois eu pertenço a ti então aprendi do violão o terceiro louvor será Oi Jesus da Isadora Pompeu mesma coisa só o refrão só que a música inteira dá pra tocar com a mesma sequência Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir então aprendi do violão agora o quarto louvor será Ei Pai da Isadora Pompeu também essa música na sua versão original é um reggae porém que eu vou ensinar uma versão simplificada com apenas 4 sacórdes a música inteira e eu vou executar apenas o refrão para o vídeo não ficar tão grande eu sei que nunca me deixou eu sei que sempre esteve aqui comigo no meu coração que não é seu e eu sei que todas as noites tu vem e acalmar a minha mente no meu coração que eu sou teu então aprendi do violão o quinto louvor será deixa queimar também vou apresentar apenas o refrão tá bom mas a música inteira dá pra tocar com esses 4 acordes deixa queimar 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 a música será eu te agradeço do cléber lucas tá bom uma música também que dá para tocar com apenas quatro acordes em sequência que eu vou mostrar então aprendi do violão o sétimo louvor Fala Comigo da Tayane Sogueto tá bom louvor também que tem apenas quatro acordes a música inteira vamos lá Fala Comigo Fala Comigo Preciso ouvir tua voz Preciso ouvir tua voz então aprendi do violão o oitavo louvor será o teu amor por mim da lumeupídeo tá bom também com quatro outros acordes mas eu vou apresentar apenas o refrão para o vídeo não ficar tão longo vamos lá teu amor por mim teu amor por mim teu amor por mim não tem fio 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 não tem f Alegria da Isadora Pompeu, também com quatro acordes e o louvor inteiro. Mas aqui eu vou apresentar só o refrão. Vamos lá. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. E agora por último, o décimo louvor será Enche Este Lugar, da Aníbia Soares. Também o louvor inteiro com apenas quatro acordes. Vamos lá. Vem deste lugar. Enche este lugar. Enche Este Lugar, da Aníbia Soares. Senhor, vem deste lugar. Então aprendiz do violão, espero que tenha gostado desse vídeo. Fiz de coração para vocês, trazendo este conteúdo gratuitamente para você. Pesquisei para vocês. E se você esqueceu de baixar a cifra aqui embaixo, o link está aqui embaixo para você baixar, tá? São as dez cifras gratuitas que eu disponibilizei para vocês assim. E cifra completa. Eu editei tudo certinho com um design bem legal para você. Tá ok? Se você se esqueceu de se inscrever, se inscreve aí agora. Ative o sininho. E lembrando da meta do like para me trazer a parte 2 aqui. Se chegar a 500 likes, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo com mais 10 louvores para você. Você vai tocar na sua igreja, um culto no lar. Você vai gostar muito, tá bom? Fique com Deus e um forte abraço.